Olá, Desencaixeados, tudo bom com vocês? Eu estou bem. Hoje eu vou fazer minha skin no Gacha Club. Eu vou fazer minha skin. Eu peguei essa skin aqui pra eu poder fazer um na vida real. Então, bora lá. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe seu like pra gente poder chegar na meta de 40 inscritos. Então, bora lá. Eu vou começar pela cor do cabelo. Como é que eu gosto de rosa? Mas eu não tenho cabelo rosa. Vou pegar esse castanho escuro. Vou pegar esse castanho escuro. Deixa eu ver se tem um cabelo cacheado, que eu sou cacheada. Deixa eu ver. Ai, não tem. Então, eu vou colocar esse cabelinho de lado. Não, esse não. Esse daqui. Agora eu vou mudar a cor da minha franja, que eu tenho uma franja na vida real. O mesmo cabelo que o meu. Esse. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu mudar agora a minha franja. Eu gosto de colocar essa franja e eu não coloco sobrancelha. Agora eu vou colocar outra da minha cor do cabelo, né? Vou colocar de novo o cabelo. Deixa eu ver que tipo, né? Esse daqui. Eu gostei desse daqui. Esse é assim. É meio cachado nas pontas. Agora, meu olho. Eu tenho olho meio japonês. Acho que eu vou pegar. Esse olho... Não. Eu sou bem alegre também. Pegar esse olho aqui, que deixa mais alegre. Pronto. Agora eu vou colocar meus olhos na mesma cor do que o cabelo. Tá. Eu vou tirar minha sobrancelha, que eu não uso sobrancelha aqui. Vou tocar lá e vou no gacha-clube. Vou mudar minha boca. Colocar esse daqui. Não, esse. Esse. Acho que eu vou colocar... Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que eu coloco. Esse daqui. Eu gosto de usar esse daqui. Agora. O que é esse? Acima do peso, né? Deixa eu ver se... Ah. Agora eu vou pro cabelo. Quer dizer, eu vou pra ela... Vou pra roupa. Acho que eu não vou colocar nenhum chapéu. Vou tirar esse daqui que eu tô. Deixa eu tirar. Aqui. Vou colocar um óculos. Que é o óculos. Deixa eu ver. Colocar um óculos. Vou tirar esse daqui que eu não gosto. Colocar essa estrelinha e colocar um óculos. Deixa eu ver. Não, aqui não. Esse, será? Não. Esse não. Não. Agora eu vou mudar minha roupa. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar esse daqui. Tirar minha saída. Colocar uma... Colocar isso. Tirando. Daí eu vou colocar... Esse. Eu vou tirar essa meia. Vou colocar uma meia mais baixinha. Assim. Vou colocar... Um sapotinho. Gostei desse daqui. A meia. Vou colocar a mesma cor. Aqui. Agora eu vou tirar esse rabinho. Esse rabo de... De raposa, né? Então... Vou tirar esse daqui. Deixa eu ver o que tem mais para colocar. Esqueci. De colocar... O meu óculos. Procurar, procurar. Essa faz. Nossa. Vamos mudar aqui. Que eu vou colocar essa meia. Acho que... Agora vamos mudar. Aqui. E essa foi a Miss Kim. Beijo, beijo. Tchau, tchau.